Eu acho que vai ser Faman ou Jungle, cara? 20, 10 igual a 40 20, 10 igual a 40 É porque é 20 mais 10 Mais 10 do Feo Norte Mais 10 do inicial aqui, ó Do Bombas Dagger Né? Aí dá 40, pô É porque eu não fiz a conta completa, né, cara? Eu comi a conta Então Eu preciso arrumar uma rede e colocar um Crush na build E ao mesmo tempo ter Lifestive, mano Mano, eu matei o Minion ali, fudendo Como assim eu não matei os Minion, cara? Como assim eu não matei os Minion, cara? Ai Se ele tentasse trocar comigo, ele morria, Chachi Por que que ele errou a corrente, mano? Tô lixo Não precisa acertar a corrente Nem pra ele acertar a corrente pra ele achar que me mata, né, mano? Ele ia morrer muito ali, a moral Ele vai nos dará a vantagem Mata o cara Mata o cara Ah, mano, não dá, cara Pô, bora eu voltar com o sorteio, mano Volta aí Tá, hero, cara Hero no sorteio Ah, não dá, não Ah, o Insaneiro me morre, mas eu preciso pôquer ela Eu preciso pôquer ela pra matar ela Caralho, o meme é muito bom O meme é bom O meme é do Bastel Muito alto, né? Muito alto, né? Ah, eles me matam se os dois... Se os dois der em gage E o Ares acertar a corrente em mim, eu tô muito fudido É o ideal aqui é a gente limpar o Wave Eles não vão aparecer aqui E evitar fight, eu acho A não ser Eles não morrem, mano Eles não morrem, mano Tem ninguém aqui, cara Recuando Tem ninguém aqui, cara Você toma a conta, pô Ok, ele toma a conta Pô, agora a gente... A chance que a gente fazer o buff safe não tá mais, né? Não existe, mas Vizanami tentando roubar meu buff de arma Apenas o que tem que ter mais tempo Apenas o que tem dentro da sua vida Apenas o que tem dentro da sua vida Não tem o escape, né, Isa? Matou meu dog, cara Você tá jogando o meu básico, Nico? Eu não é o básico, não, cara. Deixa eu dar B aqui. Deixa eu dar B, né, mas não é isso que chega o jungle. Fala esse, Nico, cara. Me subeste, mano, pô. Ó, mano, como vai? Sucumba, cara. Agora, quando um morrer, tem o outro. Opa, já estamos estacando, hein? Pior que é verdade, né, mas tem um Finrique aqui, né? Se tivesse um skin onde a arte virava um lobo. Eu acho que eles me matam se eles me gankarem aqui, chatinho. Na moral. Ah, mas eu tô com o time, pô. Ela tá sem bits. Beleza com a esquerda. A sua torre direita está sob ataca. Beleza com a esquerda. Espera. Mas é boa, afinal. Mano, ela vai ficar totalmente pressionada. O próximo corpo é nosso, porque ela não tem bits. Eles não estarão um passo atrás de nós por muito tempo. Eu vou me perder o meio. Como você aí, mano? A skin passou do nada? Passou ali do lado? É erro de Paralax. Foi erro de Paralax. Pois pesquisa aí, erro de Paralax, cara. Moleque é muito bom. Entendi porque ficou 2x6 hoje. Ó, não tive nem a chance de fazer isso. Qual é? Ela morre, cara. Se eu tiver o meu combo pra bater nela. Ela gastou a 2. Ela tem a ult pra tentar garantir o buff. Ela gastou o escape. Dá B. Tô dando B porque sei que ele sai do minho. Ah, não saíram não? Aranha, né? Jogo. Você tem meus potes a top. Fidar a Skad. Ah, não quer dizer muita coisa, né, mano? Vamos ver. Não quer dizer muito, Chachi. Porque é muito fácil me matar, cara. Isso quer dizer que eu vou ter late game, cara. Só isso que quer dizer, Roma. Me fidar. Quer dizer que eu vou chegar no late game, tá ligado? Eu acho. Ela achou que ela vai conseguir matar o Calder rápido, né, mano? Se você fizer breastplate, não fica tão fácil. Eu sou a Queen do Metal. Você tem sido escravidos. Pegue o que está faltando para a vida. Caralho, é free win, Chachi. Free win, cara. Big mind, cara. Big mind. Perdi a chance. Do meu meme. Poder F6, poder F6, poder F6. É, engraçadinho. Os dois. É o Q e o Silvana entrando. Ok. Esqueci que eu tinha que ter a Asi aqui, né? Ah, não, Master! Eles me matam fácil aqui, eu não vou ali, não. Cara, eu vou ruxar. Eu vou ruxar a Jotun, cara. Vou fazer a Asi depois. Fazer a Asi depois de Jotun. Fazer a Asi. O crítico. Ou eu posso fazer a Asi depois do crítico, mano. Tipo, eu vou fazer crítico agora e a Asi depois, cara. Vamos ver como que vai andar isso aqui. O inimigo foi derrotado. Tem um Vamana aqui, mano. Ele me mata se ele me pega no combo dele. Ele está de Fatalis. Eu só não morro se ele não me dá... Ele só morre se, tipo, eu consigo DIVAR ele. Quer dizer, ele me DIVAR, né? Por enquanto, um Ataque Speed está delícia. Por um momento do jogo. O Vamana tá missim. Ah, mano, tá foda fightar com a tracelona, amigo. O Vamana tá missim. E eu vi ele no mid, ele veio retacionando. Achei que ele tinha morrido. Ele morreu? Peguei duas discard na Liga ontem. Agora, a Alec tá me copiando. Ah, lá, lá. Eu sou o maior. Vou chamar de copião, cara. Nossa. Nossa. Nossa, tinha uma izanama ali. Nossa. 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 Nossa, que toque aquilo, cara. Subiu. Ai, a discard já me mata, cara. Ai, vai vir meu squad, um Ares. Ah, vai nada, cara. Tá safe. Vai fazer o Fionaut? Vou. Depois do Azi. Eu preciso fazer um Azi. Azi hoje em dia é must-have. Se você não tem sustain na build. Depois do Azi eu faço o Fionaut. Eu vou ter mais pain. Aí depois do Fionaut eu posso vir com o... Com o Titans. Ou anti-healing. Cuidado no meio. Mas aí tá foda, cara. Tá faltando item. Na real. Não vai ter Titans, né, cara? O Dead Sea. O Dead Sea. O Dead Sea é bom. Não sei se esse jogo vai ser bom. Tem bem que o Dead Sea é muito bom, né? A gente pode ir pra Dead Sea, né? A gente pode ir pra... A gente pode ir pra... A gente vai pra Dead Sea. A gente vai pra Dead Sea. Você é o único que está seguido em seus pedaços. Vem em frente! Vem em frente! Vem em frente! Eu sou a reina dos homens! Ele está sob ataca! Ele está sob ataca! Ele está sob ataca! Deu pé! Deu pé! Último em frente! Como assim? Ninguém foi nessa Discord já, cara! Gastar isso que eu não ambulou! Ah! Cadê o Vamana? É o Vamana Jungle, não é? Ai meu Deus! Vem em frente! 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 Eu acho que agora eu tenho misturado todos os homens! Você não tem o Vamana! Vem em frente! Vem em frente! Vem em frente! Vem em frente! Jotun! Espere a chance! Ótimo! Seu Redditor! Sem prazer! Vem em frente! Fui em frente! Vem em frente! Caralho, que desonestidade é essa? Vende Jotun se faz triturador Não, triturador no final de todo jogo a gente vende Eu posso vender ele e fazer 15 Que no late game vai compensar Porque Mulan foi o HP Eles me matam aqui Se a Discord atacar o combo dela entre mim A Mulan vai recuar Porque eles me virem quando estou jogando O time está mal posicionado Estão tudo fodido Não tenho que roubar Ele tem destruído uma torre de inimigo esquerdo Agora vai Não tem que roubar É, esse jogo está complicado É o seu tempo Naga Eu só tenho Q na Izanami Eu só tenho Q na Izanami Eu só tenho Q na Izanami Eu só matei Izanami o jogo inteiro Eu só tenho Q na Izanami 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 Está subter ataca Não tem que entrar Um dano Não tem que entrar Não tem que entrar Não tem que entrar Um dano Eu só tenho que entrar Um dano Tinha corrente de ares em mim? Puta, pior que tinha, né, mano? Caralho, eu confundi com a outra. Caralho, mano, eu confundi com a outra. Era pra eu ter usado o edge ali. Caralho, dei muito gol de pesando ali. Tão cego. É porque eu confundi com a 1 dele, mano. Ele tacou a 1. Aí quando a 1 dele acabou, ele lutou. Sabe? Era pra eu ter usado o edge na ult dele. Eu não teria morrido. Pô, é nem a jogo. Por que que tinha um ares nas minhas costas? Alguém me explica? Por que que tinha um Vamana, um ares e uma Izanami puxando até a 1 da dual lane? Tipo, meu time reagiu depois do time inimigo. Enfimis na middle lane! Ataca a Gold Fury! Vem a Gold Fury! Vem a Fire Giant! Lé, quando vender Jotun, eu faço Brawlers ou Tóxicos. Eu acho que eu vou pra Tóxicos. Na verdade, eu acho que eu vou pra Kings, mano. Compensa mais do que fazer anti-healing. Pior que eu tô sem Bids, mano. Fight aqui é muito ruim. Ah, ok. Ok. Então. Nossa, eu não bato nele. Nossa, aí foi F. Aí foi F. Mano, eu me lau tancando tudo. Ok. Meu time tá muito mal, cara. Então, Mendeif. Enfimis, 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 enfimis. Ah, mano, é foda. Isso aí, não me vem, me dá um dash, me dá um basic e me mata, cara. Pô, time Diff, cara. Eles deveriam ter sabido melhor do que vir para mim. Tá vendo, né, mano? Balanceado, né, cara? Balanceado mesmo. Solo é balanceado, né, chat? É muito balanceado. O Tote não fez defesa física, por isso que ele tá morrendo. Ele prefirou fazer anti-healing, cara. Pô, e se tivesse, se ele tivesse de defesa, vai virar conteúdo do Chitão, hein? Ó, Dali, Dali, apareceu no YouTube. Vai ficar famoso, hein? Vou ficar famoso, hein? Vou ficar famoso. Esse que é o problema da Skat, mano. Ela não foge, pô. Ela não foge. Como é que eu vou fugir de um Vamana, cara? Eu não tenho imune. Tomou um controle, eu tenho que usar Beats. Tipo, o Fenrir ficou parado. Isso que eu não entendi. Ele ficou parado, em vez de mandar o Ares para recuar, mano. Em vez de mandar o Ares para perto da gente, ele queria que a gente fosse lá na puta que pariu matar o Ares, mano. Eu não quero 3 mil V, mas safe se ele puxar a Suárez. O cara já tinha o Tav e tudo. Oh, f***. Essa Mulan não morre, cara. Você sempre sabe como rockar. A arte morreu. E agora eu tenho sido morto. Nós precisamos de amarguração. O que é o Ares, Jani? Você tem o Ares para o Ares? Oh, eu estou lento por quê? Mano, eu estou lento por quê? É por isso que é chato, mano. Eu estou no skill de todo mundo, cara. Eu estou no skill de Discord, eu estou no skill do Ares. Eu estou no skill da Ares Anami. Eu estou ficando free hits para esses Anami, cara. É f***. Pode F6, pode F6, pode F6. É f***, cara. Eu não posso cair para bater em ninguém, cara. É o Kanry e o Silvan entrando para trolar. Sua torre middle está sob ataca. 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 Sua torre middle. Sua torre middle está sob ataca. 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 eu acho que tu tá se posicionando igual um master, virou conteúdo ou pior que eu virei mesmo virei meu conteúdo vai ser o vídeo assim estompando, estomparam a duo estomparam a duo virei o jogo virando um jogo sem ADC sei lá é muito vídeo do youtube isso aqui Mulan é muito quebrada com essa build Mulan é muito quebrada com essa build Smite conquista Mulan é opressora Cheeto Tiger Diff bom, mas na moral se fosse uma solo normal e uma duolane normal eles ganhavam de todo jeito eles ganhavam de todo jeito porque eu era um Skad simples assim pra Skad ganhar tem que ser um jogo normal pra todo mundo e ela tem que estompar eu estompei na duo mas a Mulan estompou na solo ou seja, morri ou seja, eu me fugi eu também fiz essa build aqui que não tem kings se tivesse kings nessa build era outra história as vezes se eu tivesse feito exec kings ou se eu tivesse feito as e kings acho que ela tinha que ser as e kings aqui não tem como, cara não pode buildar não tem build ADC sem kings, cara contra solo nem tinha defesa pior que nem tinha defesa essa praga, mano tipo, você quer posicionar pra bater nos caras só que ao mesmo tempo você não pode porque senão você morre eu vacilei nisso eu podia ter sobrevivido todos os teamfights só que eu tava meio posicionando pra bater sendo que, tipo meu time que tinha que se posicionar pra se matar e eu ficar por último pra dar last hit só que eu tava ao contrário eu tava me posicionando pra bater e dar dano e meu time se posicionando pra dar last hit só que meu time não dava last hit porque tava todo mundo apanhando tipo, eu morria muito rápido que era mais fácil matar uma escada que choro, mano eu tô explicando porque é o que eu perdi, pô em nenhum momento em nenhum momento eu falei tal bicho é forte tal bicho é fraco eu só falei que eu joguei errado eu acho que eu perdi o que eu perdi que eu perdi o que eu perdi eu perdi